Vejamos um exemplo de campo vetorial. Por exemplo, o campo que consiste na velocidade das partículas que compõe um fluido que escoa por um tubo. Então, neste tubo que nós estamos vendo aqui, num dado ponto, nós podemos associar um vetor velocidade da partícula que passa por este ponto. Se o escoamento não depende do tempo, isso significa que em cada ponto a velocidade da partícula que passa por ele é sempre a mesma. Claro que em cada ponto pode ser diferente, mas vamos supor que num dado ponto a velocidade é sempre a mesma, representada por esta seta que está aqui. Então, nós dizemos que o escoamento é estacionário. Então, lembremos aqui que o nosso escoamento é dito estacionário. Se a velocidade de uma partícula do fluido, num dado ponto, não muda com o tempo. Normalmente, nós estabelecemos aqui um sistema de coordenadas. Digamos, se for cartesiano, pode ser desta forma que está aqui. E, então, em cada ponto nesta região, nós podemos associar um vetor velocidade. E como nós podemos associar um vetor a cada ponto nesta região, nós dizemos que este é um campo vetorial que depende, no nosso caso, somente das coordenadas, se o escoamento for estacionário. Mas é claro que é fisicamente possível também que nós tenhamos um campo de velocidades que depende não somente da posição, mas do tempo. Então, nós temos uma coordenada adicional aqui, que é o tempo. Ou seja, se eu escolher um dado ponto no espaço, este vetor velocidade pode mudar em magnitude e direção. Então, nós temos aqui um escoamento não estacionário. Um outro exemplo envolve condução de calor. Vamos supor que nós temos um corpo que, de um lado, é aquecido. Digamos, vamos colocar, vamos supor que tem fogo, aqui deste lado esquerdo. E, no lado direito, vamos supor que existe gelo. Ele está encostado aqui em um cubo de gelo. Bom, é uma experiência que nós temos, que este corpo, digamos, imaginemos que seja um pedaço de metal, para que o calor não destrua este corpo aqui. O pedaço de metal vai ficar quente deste lado e frio deste lado aqui. Nós sabemos que, a cada ponto no interior deste corpo, nós podemos associar uma temperatura, digamos, uma temperatura que, certamente, vai depender da posição. Porque, por exemplo, aqui está mais quente, a temperatura neste lado aqui está mais quente, e neste lado aqui vai estar mais fria. Em cada ponto, eu tenho um número associado, que é a temperatura. Ou seja, eu tenho um campo escalar associado à temperatura. Mas, a este campo escalar, nós podemos associar um campo vetorial. Isso pode ser feito tomando-se o gradiente deste campo escalar, que é a temperatura, e definir em termos dele o chamado fluxo de calor. Este é um campo vetorial, que nós vamos denotar por J. Ele é proporcional. Nós vamos colocar aqui uma constante de proporcionalidade, capa, e um sinal negativo aqui na frente, que eu já vou explicar. Então, ele é proporcional a este gradiente de temperatura. Esta constante, capa, é denominada condutividade térmica do material. Nós também devemos incluir nesta definição o fato de que capa é sempre positivo. Por que nós inserimos o sinal negativo aqui? Bom, é porque a temperatura, neste ponto onde está o fogo, é mais alta. Digamos, a temperatura neste ponto aqui, T1, é mais alta que no ponto T2. Mas nós queremos que o calor flua, nós queremos definir uma quantidade, um vetor que aponte da direção quente para a direção fria. É uma escolha que nós fazemos, é uma convenção só. Então, nós queremos associar, por exemplo, a este ponto, um vetor J, que aponta, digamos, nesta direção. Se a temperatura diminui nesta direção à direita, este gradiente aqui vai acabar sendo negativo. Portanto, para me dar um vetor que aponte também para a direita, eu preciso de um sinal negativo aqui, uma vez que capa é sempre maior do que zero. Ou seja, nesta convenção, o vetor J, o vetor fluxo de calor, aponta sempre na direção da temperatura decrescente. Vamos supor que nós escolhemos um ponto aqui no interior da superfície, um ponto que tem temperatura, digamos, T₀. Nós podemos definir uma superfície que divide este corpo aqui em duas partes, para a qual essa temperatura é T₀. Essa superfície aqui nós chamamos de isoterma. É uma isoterma. E ela é caracterizada pela temperatura T igual a T₀, que é constante. Como nós já sabemos, em cada ponto desta superfície, o vetor, o campo vetorial fluxo de calor, deve ser ortogonal. Um outro exemplo de campo vetorial é aquele dado pelas forças gravitacionais. Então, tomemos, por exemplo, a força de um planeta, como a Terra, sobre uma partícula no espaço. Então, nós vamos supor que aqui está a Terra. que vamos supor que ela é esférica. E a uma certa distância, digamos, do centro, digamos que aqui está o centro, nós colocamos uma... nós temos uma partícula. e vamos supor, então, que a Terra tem massa... vamos denotar aqui a Terra, que tem massa M grande e a partícula tem uma massa M pequena. vamos supor ainda que nós temos um sistema de coordenadas que está centrado aqui no centro da Terra, de modo que este vetor aqui é o vetor posição da partícula. A lei de Newton da gravitação universal nos diz o seguinte, a força sobre esta partícula é dada pela seguinte expressão. Vamos chamar essa força de F índice G. ela é proporcional. Vamos botar aqui uma constante de proporcionalidade, que é a constante da gravitação universal, ao produto das massas dos dois corpos, dividido pelo quadrado da distância entre os dois corpos e tem a direção radial só que negativa. Ou seja, a força aponta na direção do centro. Então, aqui, outro jeito de escrever esta expressão aqui também é o seguinte, eu posso colocar aqui R ao cubo e aqui simplesmente colocar o vetor R. Então, nós podemos imaginar um campo vetorial aqui porque basta eu mover a partícula para qualquer outro ponto e eu vou ter uma outra força gravitacional, mas também dada por esta expressão. Ou seja, todos os pontos do espaço que estão localizados em uma região que tenha um R maior do que o raio da Terra, digamos que é R grande, todas as forças aqui sobre esta partícula são dadas para uma expressão como esta. Notemos ainda que em coordenadas cartesianas, usando a notação módulo de R igual a simplesmente R, nós podemos reescrever a nossa expressão para a força gravitacional da seguinte maneira. sendo que R é dado em termos de x, y, z por esta expressão que nós já conhecemos. Para cada ponto do espaço, então, eu tenho uma força gravitacional. Eu poderia fazer isso de uma maneira independente de partícula, ou seja, eu posso imaginar que realmente existe uma força, uma influência da Terra em algum ponto independente da massa. Para isso, eu poderia, por exemplo, definir um campo gravitacional que seria a força gravitacional dividida pela massa do corpo de prova que eu coloco lá. não é muito comum se usar essa definição. É suficiente, nos casos práticos, falar de um campo de forças gravitacional. O que é interessante é nós definirmos a força como o gradiente de um potencial. Ou seja, eu vou mostrar aqui que é possível definir a força gravitacional como um gradiente de um potencial. Eu coloquei o sinal negativo por conveniência, é uma convenção. Então, nós vamos mostrar que a força gravitacional é um campo gradiente. Eu não vou fazer essa construção, eu simplesmente vou fazer uma afirmação. Notem que se este V for dado por esta expressão aqui, se eu aplicar o gradiente a esta expressão, eu vou reopter a minha expressão para a força gravitacional. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, calculemos o gradiente de V. Bom, isso aqui é o gradiente de... Vamos colocar essas quantidades aqui para fora que são constantes. E aqui, então, eu tenho o gradiente de 1 sobre R. Então, nós temos que calcular o gradiente desta expressão aqui. Ou seja, ou seja, vamos calcular uma destas componentes aqui. Então, vejamos. Derivada de 1 sobre R relativamente a X. Bom, se eu derivar isso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho 2X dividido por X² mais Y² mais E² elevado a menos 3 meios. E o sinal negativo, porque esta aqui é uma potência menos 1 meio. Então, existe um menos 1 meio. E isso é igual a menos X sobre R³. Similarmente para as outras componentes, então, o que acontece? O gradiente de V é simplesmente dado por esta expressão que está aqui. Ou ainda de uma forma mais simples. E nós sabemos que isto aqui é exatamente igual a menos a força gravitacional. Portanto, nós acabamos de mostrar que vale esta relação aqui se o V for dado por esta expressão. Ou seja, a força gravitacional é uma força gradiente, também chamada uma força conservativa. O chamado potencial gravitacional é obtido simplesmente dividindo este V pela massa do corpo de prova. Então, vamos chamar este potencial gravitacional de U. Ele é igual a V dividido pela massa. Este V é a energia potencial gravitacional da partícula de teste. ou da partícula de prova. Então, nós temos equivalentemente um campo escalar, um campo escalar gravitacional. Em cada ponto, nós temos definido uma expressão U dada por esta relação. Menos G M grande dividido por R. E, de fato, os problemas gravitacionais são resolvidos de uma maneira muito mais simples quando nós tratamos campos escalares em vez de campos vetoriais. No próximo vídeo, nós seguiremos com mais exemplos. tchau.